Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem milagre esperando Esse adorador quando abre sua boca Faz o inferno estremecer Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração Move a mão de Deus Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar Cuidar Sempre fiel Jamais deixa você fracassar Sempre fiel Não te deixa para trás olhar Sempre fiel Te dá força e na luta faz você Cantar Sempre fiel Te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo Ainda sobreviver E nos espinhos te levanta Não te deixa ferir Seca as águas Seca as águas faz caminho Só pra você seguir Sempre fiel Já está aqui Já está assento o homem dos milagres neste lugar A enfermidade não resistiu O poder de Jeová Porque sua ordem todo o inferno tem que obedecer É poderoso Nunca é entrar na guerra pra vencer O mundo fala O cérebro chega O coxo anda Tudo obedece a sua voz Quando ele manda Se ele mandar estendo a mão Eu morro Se levanta É o senhor dos impossíveis Venha fora Deus vai usar as minhas mãos E nessa hora Ou tudo vai ouvir a voz de Deus aqui Porque ele ungiu minhas mãos A enfermidade vai sair Não te espante se a prisão se abrir Não te detenha se a corrente de suas mãos cair É o senhor que já te ouviu nas aflições cantar O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová Se Deus te liberta é pra provar que ele tem poder Não tenha medo, as cadeias hoje vão tremer Deus é contigo, faça o que ele te mandou fazer Cante Somente cante Não só fez parte meu enxergar Não só fez o coxo levantar Se você clama bem alto ele vai responder Eu não vou mais subir, é um som vai descer Se a tua enfermidade quer te impedir De louvar a Jeová onde ela vai sair Se a teu amigo Lázaro ressuscitou Pra ele nada é impossível Pode então cantar Na unção do Senhor Deus é Deus Se é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar Se te perseguem não dê, mas isso logo vai passar Deus vai te guardar Pois quem está com você é mais forte que o mal Não pare agora porque já está perto o final Deus por você vai lutar Se te perseguem vão ser perseguidos Não adianta Com triunfo mesmo em meio a morte eu louvo Com triunfo vou passando pelo vale exalto Com triunfo Deus me dá o troféu da vitória Com triunfo vou cantar junto com os anjos na glória Com triunfo hoje canto para o mundo ouvir Porque nem o poder da morte pode me impedir Deus em mim é tudo e nada pode me abalar Porque em todas as coisas Deus me faz triunfar O céu está abrindo e agora já vejo descer Um grande exército que Deus mandou para trazer Um batalhão de bênçãos pode erguer as suas mãos Receba agora e contemple a multiplicação Deus ressentiu a brilha para te apresentar Porque sentiu a dor quando te viu chorar Só uma lágrima que desce na humilhação O céu se estremece Deus entra em ação O céu está abrindo e agora já vejo descer Ele é o dono do amor Tem misericórdia pra quem for Faz o caído se levantar Conhece o coração de quem aflito está Ele ouve e chora com você Tem um lugar de glória pra te oferecer Pois lá não há nem choro nem ancor de tom Onde habita o dono do amor Se você cantar Prisões vão se abrir Se você orar Leões vão se calar Exalte ao Senhor Que na formada o fogo vai se esfriar E não vai te queimar As pedras vão cair Mas Deus vai te livrar Se você clamar O céu vai se abrir A glória do Senhor Você vai contemplar Porque o céu já se abriu Aqui neste lugar Porque Ele resolveu dar a festa pra nós Posso ouvir os seus passos Ouve sua voz Distribuindo bênção pra quem nele crer Você veio buscar Você vai receber Uma chuva de fogo descendo está Sinta a glória de Deus aqui neste lugar Então fique ligado nessa dimensão Porque o céu já desceu Glorifica, irmão Glorifica, irmão São de Deus Esse é da que está Neste lugar Glorifica, irmão É muito feliz Quanto mais eu me coloco ao chão Tu derramas sobre mim a tua unção E com o teu olho santo Vem encher o meu coração O meu vaso hoje aqui vai transportar Já estou prostrado ao chão pra esperar Aguardando o Senhor pra derramar O olho santo em mim Por isso sopra Fôlego de vida Sopra O Espírito em nós Queremos estar de pé pra guerrear Por isso sopra Por isso sopra em nós O Espírito de vida Por isso sopra Fôlego de vida E aí Legenda Adriana Zanotto